Minha saudação à comunidade de Maral. Eu sou Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário, e quero manifestar o meu apoio à candidatura do Matheus Fernandes para vereador. O companheiro Matheus é um jovem militante das pastorais sociais e que tem um trabalho voltado aos que mais necessitam do apoio das políticas públicas. Precisamos de vereadores assim, que façam a diferença, que lutem por melhorias em todas as áreas, como saúde, educação, e também com projetos que incentivem o jovem a produzir e viver com dignidade, tanto na cidade como no interior. Por isso, no dia 7 de outubro, vote Matheus Fernandes, vote 13-222. Obrigado. 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 Obrigado.